Então beleza, então vamos fazer o seguinte No NDI lá não tá chegando muito bacana Pra você aí você tá transmitindo, né? Tô, pro YouTube e pro Face Tá Então transmite aí Eu vou dar rec aqui Tá Beleza Fechou Tá Tá transmitindo aí, né? Tá Você tá com a minha câmera? Então A minha e a sua Fechou Mas esqueci porque eu já dei um ganhozinho aqui Tá bom Beleza, então Então vamos lá começar mais um Caso de queijo do nosso podcast aqui Periódico que a gente sempre faz no canal E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial A gente começou essa temporada 2022 com o pé na porta Convidando galera pesada É Gente de nome E hoje eu tô com mais um aqui Que é o Anderson Souza Né? O nosso brother aí Técnico audiovisual E que tem uma bagagem bem legal Tudo bem, Anderson? Tudo jóia? Bem de peso mesmo, né? 118 quilos Tô mandando os caras entrar de volta É muito coffee break Quando tinha O Anderson Ele vai contar um pouquinho da nossa Da trajetória dele aqui É Dos eventos Mas É Eu queria falar Que ele É É É um sócio minoritário da A.F. Projeções Tá Sócio minoritário mesmo, né? Porque o majoritário tá vindo aí Que é o Ben Isso é verdade Então Deixa eu te falar É Um outro pouquinho dessa história E sua trajetória Como que o bichinho dos eventos ficou É É isso mesmo É um bichinho mesmo Porque eu nem queria isso Eu detestava Trampar de sábado Domingo Feriado E aí eu fiquei Não, pra você ter uma ideia Eu era Despachante De carro, mano Nada a ver com eventos Aí eu Eu fui Aí eu conheci um brother Em 97 E ele cultuava Numa igreja Né? Aí eu Comecei a ir lá Aí ele falou E aí, cara? Você trabalha? Eu falei Não Ele Lá na empresa A gente pega uns moleques Pra trabalhar Quer ir lá? Eu falei Bora Falei Qual empresa ali? Multiarte Falei Ah Não conheço não Vambora Aí a gente começou Aí eu fiquei lá na multiarte Por nove anos Fazendo eventos Aí lá Eu comecei Com som Operando som Fazendo toda A parte De som Som pra estúdio Som pra Como que fala? Plenária Salinhas Tal Só que eu nunca fui fã De som Eu gosto Tal De operar Mexer em software Tal Mas mexer mesmo É com som Nunca fui O naipe Né? Aí a gente foi fazer um trampo Pra localiza Que a tela Tinha cinquenta metros E na época A gente usou O Spyder E o Watchout Da Do Peter Que era Que é uma empresa De Representa A Datatom E aquilo ali Encantou E eu falei Pros cara Vou fazer isso Quero fazer Map Multitela Tal Tanto que eu entrei Lá na multiarte Em 1998 Fiquei lá Por nove anos Aí eu saí Fiquei fazendo Freelance Aí trompei Na Gera É lá Na Gera Com Geraldão Uma referência Um puta cara Um patrão Assim Que Trocava ideia Aí eu saí De lá Voltei Pra pista Trompei Com Com o Salles Por É por uma cota ainda Só vídeo Só fazendo vídeo Aí até Que em 2010 Eu recebi a proposta De trabalhar Na Pro Screen Pra fazer Pra fazer Spider Aí eu falei Bora Ele me deu Um mês Pra aprender A mexer Em Spider Eu fui lá Estudei Não sabia Bosta Nenhuma Entendia Nada Não sabia Fazer Conta Sabia Fazer Nada Cara Foi uma aventura Doida E a gente Fez o primeiro Trampo Foi um sucesso E aí eu comecei Isso foi em 2010 Aí comecei a meter As caras Tal Aí ele falava Assim ó Você tem que aprender Mexer com Com a Encore Que é Dar barco Né Falei Cara Eu aprendi o Spider Agora Você já quer que eu vou Aprender Uma outra coisa E ele falou Não Aí fiquei lá Um tempo Aí eu saí de lá E fui Pra On Lá na On Tinha a Encore E O Watch Out Aí meti As caras Ficava lá Todo dia Mexendo 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 Aí aprendi A mexer na Encore No Watch Out Graças ao Ricardo Teles Que me deu Uma mão lá Saí da Flex Saí da On E fui Pra Pra Flex Fiquei na Flex Uma mocota lá E lá a gente aprendeu Bastante coisa Ali é uma puta escola Que os caras Que trabalham lá É só Cara monstro Mano Só o pessoal Que é Federável Ali é uma faculdade Monstra Aí em 2017 Eu fui dar um curso Na Bahia Com uns brother Lá De Watch Out Que eles tinham Eles compraram Máquina Tudo E não sabiam Eu cheguei lá Pra fazer uns Trabalho lá Só que Aí eu falei Pro cara Cara Você tem que aprender A mexer com o software Porque não é toda vez Que eu vou poder vir Aí ele falou Então é o seguinte Eu vou chamar Os meninos aqui E você vai dar Um curso Aí um brother lá O Guilherme Que é do Rio E mora lá Em Salvador Ele falou Cara Tem um software Que é magnífico Eu falei Qual? Pra dar play em vídeo Falei Como chama Vmix Aí ele me deu Uma cópia Piratona Do Vmix 17 Aí comecei A dar uma fuçada Falei Ah mano Vamos usar O playback É mesmo O playback Tá na moda Só que aí Não era todo O evento Que você tinha Mac Aí eu fui fazer Um trampo Com o Mancha O Mancha Mano Aprendi um software Muito louco Falei Qual? Vmix Falei Ah não Mano Tem que estudar Esse bagulho Agora Aí o Mancha Já aprendeu A mapear Os teclados Lá no Vmix A fazer cena E sair de um vídeo É pro outro Falei Esse tiozinho É doido Mano Aí ele fez Uma live Um dia É comigo Me mostrando A configuração Do Vmix Aí comecei A estudar Aí foi só Pra dar play Aí na pandemia Eu falei Agora a porca Apertou Fiquei até De março Até Setembro Sem fazer nada Aí pintou Um estampinho Pequenininho Aí eu me meti As caras Aí um brother Da WGM Me chamou Pra fazer Live Com o Vmix Falei Mano Meio caminho andado Eu já sei usar o software Só preciso aprender A fazer Streaming Paguei curso Estudei E uma coisa Que muita gente Esquece De estudar Internet Fazer cálculo Porque não é só Você pegar o software Abrir E fazer O stream E depois Ficar Ah os B-trades Estão baixos Estão tendo Perca Mas Você fez a conta Você sabe Quanto você vai Usar Não Não sei então É difícil Todo mundo fala Ah o YouTube Exige 4.500 Bit Trade Ok Quanto isso dá Em mega Pra você poder Falar pro cara Eu preciso de 50 mega 60 mega E não é só isso Você tá só com Só com O streaming Mas você tem 200 máquinas Ligada Em zoom Em teens E fala assim Ah a internet Tá bichada Não É que você não fez a conta Que tem cara Que Sempre Sempre Ou da Internet Ah a internet Caiu Não é que a internet caiu A internet caiu Porque ela tá pesada É a mesma coisa NDI O cara tem Um notebook Com a placa Barra 100 Liga 10 Computador Numa house E fala O NDI Não presta Não presta É você Que não sabe Usar o bagulho Porque a ferramenta É top Uma empresa Dos Estados Unidos Eles montaram o bagulho Ó Eu conheço O NDI Desde 2008 Quando a gente usava Pra fazer Tricast O cara precisava Do PPT E todo Técnico De vídeo Tinha uma preguiça De ajudar Ajudar os caras Aí ele vinha Então Fazia o que Ó Então liga meu computador Na rede Instala O software E eu pego Ele só capturava A primeira tela Em 1024 E agora Trabalha aí Em full De boa E é Ferramenta Boa pra caramba Né E aí Tamo Aí agora Dá Não Você tem que Calcular Isso antes Antes De De você Ir lá E montar Tudo Os caras Não Os caras Falam assim Não Tem uns 60 Mega Tá E Quantas máquinas 10 20 Pra fazer Streaming Alguém Vai tomar Na cabeça Cara Alguma sala Para E é nessa Hora Que você Se ferra E outra Coisa Os caras Eles falam Assim Por que Que aqui O Full HD Tá Bom A imagem Tá Boa No Stream Tá Ruim Porque a Quantidade De Grid Trade Que ele Tá Usando Não É Para 100% De Qualidade É Para 50 É Para 40 E aí O cara Não sabe Por que Mesma Coisa Por que Que o projetor É quando Você liga Ele dá A sensação Que ele Tá Fora De Foco Aí Você Fala Para o Cara Ah Eu apertei O menu O menu Tá Focado É O seu Sua Fonte Se o Cara Fala Isso Para mim Ele se Ferra Então Beleza Então Meu querido Eu vou Abrir No Windows O Clear Type Que arruma A fonte E aí Você Me fala Por que Que o projetor Fica fora De foco E o menu Não Porque ele Tem menos Lumens Do que Você Precisa Então Automaticamente Você Precisa De 350 Lux Por metro Quadrado Se você Tiver Abaixo Disso A Qualidade Da Da imagem Fica Ruim Internet É a Mesma Coisa Se você Não Trabalhar Com Bit Trade Para 100% Vai Ficar Fora De foco Vai Ficar Isso Aquele Vai Ficar Ruim Não Mas Tá Full E Olha Que os Técnicos Já Inventaram Uma Maneira Top Para Sair Fora Eles Falam Assim É Só Você Abrir No Celular No Abre No Notebook Não Eu Já Vi Cara Falar Isso Na House Eu Só Fiquei Olhando Falei Não É Comigo Não Vou Me Prometer Não Cara Se É Full Ele Vai Ser Full Em Celular Em Computador Em Que Que Mais Você Comentou Em Relação A Quantidade Né O Cálculo Que Você Tem Que Fazer Da Lajura De Banga Você Tem Algum Exemplo Para Dar Pra A Cálculo Quanto Você Tem Que Calcular Qual Que É A Equação Que Fazer Alguma Receita Eu Tenho Não Só Ela Como Eu Tenho Um Excel Da Universidade Do Streaming Que Te Ensina A Fazer A Conta E Você Joga Ali Os Dados Ele Te Dá O Mínimo De Upload Que Você Precisa Pra Sua Internet Eu Vou Partilhar Aqui A Tela Pra A Gente Ver Aqui O O Arquivo Aqui Deixa Eu Só Ver Se Eu Consigo Compartilhar Aqui Pra Quem Não Sabe A 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 Vê Se Chegou Aí O Excel Aqui Pra Mim Ele Não Chegou Aqui Na Na Minha Máquina Deixa Eu Ver Aqui Aqui O o o e e agora você não tá vendo o excel e eu tô vendo excel numa janela dentro do trigo e não pera aí e aí o template e o excel e aí eu vou minimizar aqui e a ver se ele vai aqui o que estranho ele não deixa eu mandar ali eu acho que eu já sei quando se o senhor já ele tá perdendo a segunda tela e agora continua a telinha do trigo caraca é engraçado ele é pior que ele não deixa nem eu descompartilhar e aí e aí e aí eu já não gostei já dos do software não viu e para de compartilhar deixa eu ver aqui tem algumas coisas que precisam ser melhoradas bastante né ó ecrã prism live não quero prism live quero a tela inteira e agora foi não foi agora não tá aparecendo só a tela do trigo que louco é que ele não deixa eu compartilhar uma é que ele não deixa eu compartilhar uma um ícone só aqui e agora vai e aí e aí e agora foi e aí e aí e aí então eu vou dar um zoom aqui a gente ver melhor e eu vou baixar um pouquinho aqui para a gente ler eu vou mandar tá para você aí e aí o pessoal que quiser só procurar a gente já dá uma uma olhada que nem ó muita gente fala assim ah eu vou fazer um um stream com 3500 de bit trade ok só que aqui ó você tá vendo aqui ó que 3696 é para HD então tá aqui ó largura 1280 altura 720 FPS 30 a qualidade do pixels 100% bit trade do vídeo 2.765 bit trade do áudio 192 bit trade total 2.957 e quanto que eu preciso de banda 3 quase 4 mega eu preciso para fazer um HD em 30 FPS aí se você falar eu vou baixar o áudio beleza vamos baixar para 128 deixa eu aumentar aqui 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 o que que ele deu erro aqui e aqui ó se você ver na fórmula aqui ó ele te dá a conta então depois para fazer na mão é rápido então para mim mandar uma internet full em 30 eu preciso ó 1920 por 1080 30 FPS se eu alterar aqui para 60 ele está dando um erro na fórmula aqui mas eu posso pegar a a outra e manda aí para você deixa eu ver aqui 128 128 96 96 então para para você mandar em full você precisa de ó 6413 bit trade aí os caras colocam lá 4 e 500 e fala que ah porque o youtube pede cara o youtube é uma plataforma outras é outra coisa se eu vier aqui ó deixa eu ver se eu consigo baixar para ver se ela não está bichada ó se eu colocar em 50% a qualidade eu preciso de 4000 bit trade aí você já vê que a qualidade caiu pela metade ó para mim trabalhar com 80% aqui opa 80% eu preciso de 5000 então só aí a gente já percebe que eu preciso de internet para caramba ó preciso aqui ó só para é só para fazer um stream aí o cara quer fazer três destruímes na mesma máquina aí só para fazer na mesma máquina você precisa de 18 19 aqui tá tudo bem aí você pega aqui ó isso aqui isso aqui a gente tá falando no gargalo né você trabalhar no limite é ele tá te dando uma gordurinha né pra você não tomar na cabeça mas é uma coisa preocupante ó um bit tem oito né então você pega este valor multiplica por oito então para essa situação você precisa de pelo menos 50 mega para fazer este stream pra você casar bem aqui dentro tem outras pessoas que fazem diferente só que o resultado é igual ó 50 mega por oito então você faz igual 50 dividido por oito fecha dá mais ou menos isso do que você tava ali então se eu colocar aqui ó 51 688 vai dar o mesmo valor ó bateu ó mesmo valor tem pessoas que faz por 10 ah eu vou tirar 10 aqui pra mim ter uma margem de lucro lembrando que aqui ó ele já deu uma gordurinha já de quase 1 mega pra não derrubar tanto aqui ó aqui aí os caras que ah eu vou transmitir em 60 ap ok 60 aqui eu preciso de 15 só o bit trade de vídeo é 12.442 enquanto que de áudio 128 e aí porque que dá pau agora os caras sabem porque que dá pau porque não faz essa a continha e aqui ó tá todo o script do que significa cada coisa como usar o encoder aí eu vou te mandar no seu zap eu só vou ver porque que ele deu ali o erro e arrumo e te mando aí que os caras tem que entender uma coisa 60p você streama pra gamer porque você precisa de velocidade de quadros não é que você perceba eu que não jogo pra mim tá ok mas pra quem joga manja então 60fps é para uma situação de que você precisa usar para gamer pra eventos que é só câmera ppt zoom esse negócio 30 tá bom demais cara tá muito bom e aí você não pesa tanto o esquema então você pode mandar em info desde que você tenha aqui 6500 bit trade e aí pra você mandar isso você precisa ter pelo menos uma internet de 50 mega não adianta você chegar com outra coisa que o pessoal fala minha internet é dedicada ok cara você precisa ter 50 mega e eu tenho as minhas dúvidas cara de internet dedicada mano porque o cara não vem com uma fibra lá do shaft porque aí mano você pega lá o vizinho lá todo mundo tem vivo aí ele pega um ponto mano eu não confio o cara passou na casa da minha irmã uma fibra aí eu fui olhar o poste do poste na casa dela é fibra do poste até o o shaft lá SDI um coaxial você fala tem alguma coisa errada cara os caras tão falando que o seu som não não é os caras tão falando que o seu som está baixo mas pra mim o seu som está alto pra caramba eu tô te ouvindo perfeitamente a única coisa é que eu me escuto na sua transmissão mas até aí tudo bem eu vou até dar um ganho aqui tranquilo o que importa é o conteúdo que você está passando cara isso aí não tranquilo em relação a isso é quente a cabeça não pegue aí o importante é você passar a informação aí esse bate-papo aqui depois na edição a gente acerta fechou então o que mais pega é que muita gente fala assim ah não é seu pó eu vou abrir aqui deixa eu ver aqui ele está mostrando a minha tela aqui deixa eu só compartilhar a minha tela para o compartilhamento eu vou compartilhar a minha tela local aqui aqui vamos ver se dá agora tá indo aí a minha tela do do windows não tá não sei por que que ele não deixa eu compartilhar a minha tela local tá eu vou fazer diferente então cara que doideira ele não deixa compartilhar a minha tela mas beleza vou fazer assim vou voltar lá pro pra janela aqui deixa eu ver se ele pegou pegou então se você vai fazer isso se você vai fazer uma live pro youtube ok você precisa de 4.500 mais o áudio até aí ok youtube você vai ter especificação dele o facebook vai ter especificação dele só que você tem que ler o vimeo e outras coisas pra saber quanto que ele precisa tem uma coisa que talvez muita gente não saiba o youtube desde o ano passado você consegue fazer stream numa banda chamada hls ele é mais ou menos concorrente do r tmp lá ele é mais leve você consegue fazer uma uma live em 2500 bit trade só que o único software que lê hls é o obs então você vai abrir ele ele vai te dar youtube barra hls você vai no youtube e pede pra fazer a chave baseada em hls você vai usar menos banda e vai fluir bem melhor por que que eles não falaram isso daí ainda tem mínima ideia porque é uma puta ferramenta e ajuda pra caramba agora o que não dá é você pegar um full que nem aqui 1920 por 1080 em 30 fps eu vou pôr aqui 30% um pouquinho mais 35% 40% 40% 37% ó tem muitos caras que vem aqui e coloca o bit trade do vídeo em 2.500 ó 2.42 mais ou menos isso 41% de qualidade do vídeo e coloca um áudio 192 vai o stream vai vai o que que vai muito muito ele não tá mandando 100% outra coisa importante quando você tá fazendo zoom e que você sai do vmx pro zoom todo mundo vai lá habilita o external e manda abre o zoom por trás coloca o external e vai só que o problema é o seguinte ok é me diga uma coisa é qual é a resolução que o externo manda você tem que ir lá no vmx olhar qual que é a resolução que tá precetada lá geralmente ele vem precetado de fábrica 1280 por 720 aí a lógica é você ir lá e aumentar ela pra 1920 e mandar também assim porque muitas vezes você fala mano a imagem do zoom tá ruim eu vou abrir um nji e você manda ele vai perfeito e o externo não porque porque você não tá mandando full hd você tá mandando em hd então é a mesma coisa aqui se eu vou mandar em full por que que eu tenho que mandar em 2500 de vídeo a minha internet não aguenta então vamos lá 3400 não vamos pôr aqui já tá aqui o cálculo 3428 você precisaria de pelo menos 30 mega de internet aí você só tem 20 aí você quer aí a culpa mano uma coisa que os caras tem que pôr na cabeça assim o cliente não sabe ele te contratou porque ele ouviu falar ou porque ele viu um trabalho seu e gostou então você tem que entregar o melhor trabalho pro cara aí lá na pré é uma beleza né não que a gente faz acontece a internet é nossa é isso aquilo aí na hora H põe lá uma internet de 20 e faz você técnico passar uma vergonha do caramba mandando um extreme merda pros caras e aí começa a culpa da internet pô mas a internet é sua ah não é que eu contratei da Vivo da Claro da Tim da é a América não sei das quantas isso que eu não consigo entender cara sinceramente e aí você passa um papelão miserável porque os cara fica fazendo isso então agora todo mundo tendo este cálculo todo mundo vai falar a mesma língua você vai sentar na house seria interessante o pessoal de vendas né sim principalmente o dono e o cara de ó eu dei um curso de Vmix em janeiro tinha um dono de empresa lá o cristiano da conceitos ele falou assim cara hoje eu entendo o que eu vou vender agora porque antigamente eu botava fé no que o técnico fala só que a gente sabe que nem todo mundo é de boa índole o cara falava merda o cara não sabia fazia fazia o trabalho saia uma merda o cliente achava ruim e ai você começa a dar desconto disso daquilo e o dono da empresa se ferra tipo assim agora ele já sabe fazer a conta qual software usar ah ah é porque eu não tenho grana eu vou usar tal software cara nem que você vai cobrar barato ponha um software que vai funcionar o watercash obs vmx agora os caras tem cara tá comprando encoder aí a 500 conto e pra fazer live cara é um risco ai o cara tem que aprender a forçar também acho fora que muitas pessoas não manja aí você tem que gastar um tempo da montagem para aprender a usar o encoder cara é o que eu falo para todo mundo duas máquinas uma com vmx outra com obs para fazer encoder porque o obs se precisar você abaixa e aumenta o bit trade na hora aí você tem um segundinho é ao vivo dá uns segundinhos ali ele já volta e sobe lindo liso fora que você visualiza a taxa de perca tudo grintinho então você consegue ter um controle todo mundo tem uma mania de dizer que o obs é concorrente do vmx não é eles não são concorrente obs é um software de streaming para gamers o vmx é um software de player de vídeo e streaming para esporte por isso que você vê lá em titles muitas coisas referente esporte e tem o o replay aí no decorrer do tempo algumas coisas que um tem o outro foi lá e copiou mas não são concorrentes tanto que um dos primeiros softwares a fazer streaming foi o wirecache e também as pessoas usaram o trycast e videoconferência se usava o webex o webex sempre foi uma das plataformas profissional para fazer vídeo é conferência aí veio o skype outras coisas que acabou abrindo né e agora o zoom que tomou conta e é uma puta ferramenta e que você também tem que levar em conta de que por máquina você precisa pelo menos uns 3 mega para você ter folga que aí o zoom cai a culpa é de quem da internet então você tem que fazer as contas tipo aqui se aqui você está precisando de 3 megas para uma situação dessa de 41% de qualidade cara já pense em 100% 8 mega mais os 3 mega de uma máquina para fazer zoom calcula um pouquinho mais é lindo fazer o gallery é um painel bonito um projetor fazendo um mapping é bonito é mas calcule calcule tudo isso para você poder ter qualidade no final então eu vou dar essa planilha para todo mundo dar uma lidinha aqui as plataformas que vai estar dizendo aqui o que é um FPS que é os quadros por segundo a qualidade por pixels o encoder que é importantíssimo e como usar a planilha lembrando que os caras colocaram o senha então tem algumas coisas que não dá para mudar então aqui tem uma armaçãozinha os caras fizeram essa planilha em 2020 então tem muita coisa boa então o bom é que você vai vir aqui você vai digitar você vai dar um clique aqui ele está te dizendo só tirar o óculos para ver que é C6 multiplicado por C7 que aqui é essa camada C6 multiplicado por C7 que é multiplicado por C8 multiplicado por C9 dividido por 10 mil aí você vai ter a taxa de vídeo aí você acrescenta o bit trade do áudio que é esse valor do bit trade do vídeo mais o áudio você tem um valor aqui isso daqui é a continha que eu fiz ali que ele colocou só um gargalinho só para poder você não ficar agarrado ali então 3 mega para baixo fica ruim 3 mega para cima mundo ideal aí muita gente fala ah eu queria em 4K cara dá um bico aqui 4.096 2.160 está te pedindo 66 mega só para fazer o 4K você tem que ter máquina tem que ter internet processamento placa de vídeo uma caralhada de coisa então isso mano é a primeira coisa que o técnico de stream tem que ter em mente cara não quer ter isso aqui aprenda a fazer a conta na calculadora qualquer evento em que você for saca uma calculadora e faz vai no celular cria ali um bloquinho ali coloca lá 1280 multiplicado por 720 multiplicado por 30 multiplicado por 100 vai dar tanto e aí você já sabe o mais importante é você descobrir quanto você vai usar de vídeo que o áudio é padrão mundial 96 está até aqui do ladinho aqui 96 128 160 e 192 você não precisa de mais do que do que isso 128 pra mim é a média válida pra qualquer live tanto pra zoom quanto pra vimeo o que for ah uma coisa importantíssima do vimeo que acontece e muita gente não sabe você abriu o vimeo às 8 da manhã ele vai se encerrar às 20 horas ele tem um período de 12 horas vamos supor que você abriu o stream às 7 da manhã o evento ele começou às 8 meio dia parou pro almoço você parou o stream aí volta naquele canal ali à tarde ele vai acabar às 20 horas às 19 horas porque você usou o mesmo link se você criar isso a não ser que você tiver um outro link feito aí ok mas se for no mesmo link se você começou às 7 horas às 8 parou e voltar às 5 da tarde não pense que você tem mais 10 horas você tem só até as 19 horas para continuar o link já aconteceu isso comigo que os caras pediram para eu fazer o stream as às 8 da manhã quando foi às 8 da noite no meio do show caiu aí começa o desespero né mas tá lá o vimeo fala isso 12 12 horas então é sempre bom ver a quantidade de tempo instagram instagram mano 2500 bit trade 128 de áudio sobe lindo perfeito só que aí você tem que saber que se você for usar algum software para fazer o stream nele você tem que saber quantas horas ele faz eu tô usando um deixa eu ver aqui o nome dele acho que é streamon ele faz 4 4 horas então pelo menos você sabe que você tem 4 horinhas para fazer o stream agora veja bem o software para não cometer gafia né mano senão você toma na cabeça você tava falando sempre ler as letrinhas ali né pra você ver o que a plataforma suporta o mínimo que ela faz no máximo porque as vezes é o que você tá falando dá problema ninguém sabe o que é todo mundo bota a culpa na internet mas as vezes é a falta de atenção na preparação do seu streaming sim porque porque mano isso é um mundo novo pra todo pra todo mundo pra todo mundo então pelo menos estude pra que a gente possa ter uma coisa bem legal né é o que eu sempre faço aqui no canal a gente dá suas dicas a gente passa um pouco de informação pra galera compartilha conhecimento só que a gente vai pesquisar em 3 4 pontos diferentes pra gente ter certeza daquilo que a gente tá falando né por uma coisa que é incerta por exemplo a versão 25 do VG que é uma versão beta então a gente sabe que ainda vai ter melhoria a gente sabe que vai ter alguns bugs eles fazem isso de propósito pra já ir identificando os bugs antes de oficializar a versão então se é uma coisa incerta a gente deixa bem observado fala ó galera isso aqui é uma versão beta vai ter problema vai travar pode ser que aconteça pode ser que não aconteça mas se acontecer é por conta disso agora em relação a por exemplo esse cálculo que você tá passando pra definir a largura de banda ou se a largura de banda que você tem disponível vai ser suficiente isso você precisa saber cara não tem jeito não dá pra você fazer um negócio atirar no escuro e falar vai dar tudo certo não funciona assim com o evento online exatamente e é isso que é que muito o cara não entende e pensa assim o que muitos caras falam eu sei eu falo pra todo mundo mete as cara mete as cara mano se você não meter as cara você não vai aprender nunca mas você nunca fala eu sei totalmente o software cara eu não sei o remix totalmente todo dia aparece uma ferramenta é nova a gente tava falando a versão 25 00 16 pra mim foi a top porque você mudava a cor do gc eu não sei o que aconteceu com os caras que na versão 17 eles arrancaram já não muda mais já não muda mais aí você tem que voltar lá no GT title no designer e arrumar lá só da fonte mas ela da faixa não do gc e agora já tá na 20 já né versão 20 que nem saiu ainda e o e o bom mano que a gente tava trocando ideia é o live que você pode fazer dentro do 25 na mesma rede então as vezes você precisa mandar um sinal pra uma outra sala cara pra você não fazer vmx call srt o caramba 4 cria lá um live lá e manda o cara só digita lá só configurar e sim e fora que você tem o delay né e grande e nessa situação não você tá na mesma mesma rede em tempo real então isso é bom pra muita gente isso facilitou a vida de muita gente mas nada nada muda se você não tiver uma boa internet qual qualquer uma que funcione bem cara no rio incrível que pareça as internet que já fiz stream no rio as que funciona lindo e liso tim e claro se você for vivo cara os lugares que eu fui trabalhar uma merda aí o cara vinha com uma claro em 4G no celular dele lá que tinha um pacote de 350 lá sei lá quanto você fazia o stream com o celular do cara mano conectado no AC pra não cair e toda hora mexendo no celular pra ele não fechar e foi a live e a cabeada vivo não foi já em São Paulo a vivo isso tá aqui em São Paulo ela faz o caminho inverso quando ela vai pra outro estado e aí você toma na cabeça a Claro por exemplo o Tratel que era uma empresa vamos dizer que a carioca então a gente imagina que a estrutura né de transmissão de internet a estrutura física que eles tenham lá sejam melhores do que a vivo por exemplo que pega vamos dizer antenas emprestadas lá pra poder fazer a comunicação dela né exatamente é bem por aí deixa eu só mudar aqui uma cena que eu vou tentar abrir aqui ver se você consegue ver a minha máquina oi? Márcio ah tá eu tô vendo a tela do mas eu não tá ah peraí e agora você tá vendo isso deixa eu mostrar o negocinho que eu tava falando do external aqui ó vou fritar é a minha máquina com várias coisas abertas ó ó o padrão dela ó 720 então você tem que vir aqui ó então você tem que vir aqui em user stream setting e mudar eu já meto cara 4k que a perca que vai ter compensa e ali você tem aí você entende porque que às vezes você abrir o zoom por trás te dá isso e o que a gente tava falando né pro pessoal entender aqui o web controller live lan você habilita aqui ó eu já habilito tudo ó pra deixar se eu precisar já tá pronto o live lan aqui você dá ok é às vezes ele pede pra dar uma reiniciada você vem aqui ó procura o live lan cadê aqui live lan e se apertou o view aqui ele vai te dar o browser da internet que tá ele ó pro pessoal de casa aí deixa eu só jogar uma corzinha aqui e vou mostrar o esqueminha lá pra você do youtube h ls que eu já fiz um teste que funcionou perfeitamente ó então cadê a página lá tá aqui a página dou play aqui ó só tem que dar o o stream ele vai aparecer aqui a imagem e o som você copia o link e manda pros caras na mesma rede isso não vai ter tanto delay que você teria se você tivesse usando uma outra coisa exatamente como ele tá lento aqui eu vou abrir lá no obs lá pra gente ver só o esqueminha lá que eu te falei aí se você quiser fazer um teste você vai ver que vai ficar bem legal o Nogueira tá pedindo pra gente olhar o zap cara o áudio seu eu já aumentei no talo aqui mano rapaz eu saio ele tá falando mano pra mim o seu áudio tá chegando alto pra caramba e pros caras já coloquei dois db aqui e tá alto pra caramba e os caras não tá conseguindo não Nogueira beleza mano então tamo aqui ao vivo e o áudio eu tô ouvindo ele perfeitamente ele também me escuta perfeitamente não sei se é alguma coisa relacionada com o visual cable mas eu tô me ouvindo aqui dentro da conversa também não sei o que que é mas vamos descobrir e vamos compartilhar deixa eu ver se eu acho aqui aqui ó aqui tá vendo youtube hls peraí se eu não peraí se eu não peraí que eu acho que você só tá vendo a minha tela local peraí deixa eu fechar aqui ah já se aconteceu peraí é a configuração do obs que ele tira a opção de você ver ele agora agora foi né foi foi então você vem aqui em arquivo configurações você vem aqui em transmissão serviço marcar todos você desce lá embaixo e procura youtube aí ele tem aqui ó youtube rt mps hls você trabalha com taxas bem menores aqui ó é esse protocolo aqui ó você consegue fazer até 4k em h2 m e 65 em h e vc em taxas de bid trade bem baixa menores sem perder qualidade aí quando você tiver no seu deixa eu abrir aqui o google você tá vendo aí né o google aí né então você vem aqui youtube vamos supor que você vai fazer um stream agora transmissão ao vivo quando você for criar aqui você vem aqui ó deixa ele dar a opção aqui você clica aqui ó aí você procura aqui tá vendo hls tá vendo i mil e e oitenta e você pode usar taxas bem baixa que ele vai de boa você tá vendo aqui que ele muda né ó o caminho o caminho mudou aqui é então aí você só pega aqui copia e manda lá pro obs que é o único que lê aí você vem aqui ou você conecta aqui ó direto na na conta ou você pega aqui e coloca aqui a sua chave entendeu até agora não veio até agora não chegou isso os caras não eu dei uma olhadinha eles não entenderam isso não mas a gente partindo do princípio que a gente vai usar obs pra fazer encoder menos problema uso o vmx pra fazer produção cria gc entrada e saída isso aquilo e isso vai de boa ser extrema só que aí é legal você mandar via cabo uma saídinha da máquina embedado o áudio no master ali e manda pro obs e vai que vai de boa depois você faz um testezinho pra você ver e coloca 2500 e faz uma o próximo vídeo o seu já extrema em hls aí você extrema lá e coloca o áudio 128 e você vai ver vai ficar liso 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 então tem necessidade que nem você falou é se preocupar com esses cálculos é se preocupar muito com o que você tá mandando porque aí sim o o vmix né você pode setar a saída dele pra mandar 4k full mega blaster né então assim perdão você tem que ficar esperto pra você não sobrecarregar né o seu streaming com 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 peso que não precisa é desnecessário né então é igual a gente tava falando de repente você tá pegando e imputando o áudio de uma interface de áudio que faz no máximo 48 e aí você seta aí pra sair 128 você tá gastando bitrate porque à toa à toa olha eu nunca fiz com mais de 120 120 120 porque não precisa exatamente isso flui a gente tá aí sei lá acho que uma horinha e pouco já de de live uma e dez eu queria é eu queria te convidar pra uma outra oportunidade mas aí depois que o bem já vim depois que você curtir aí na chegada do seu filho a gente fazer uma outra falando de hardware né pra gente falar é os mínimos necessários aí pra trabalhar com com vmx com resolume né um watch out que acho que até é mais tranquilo em relação a hardware mas enfim a gente trocar uma ideia a respeito disso você topa? lógico tranquilo a gente marca assim o dia a gente conversa porque mano é o futuro o o que a gente viveu não volta mesmo que tenha presencial mesmo assim você vai ter uma housezinha de streaming ali e você vai ter o cara pra fazer o arena o watch out o spider o que for e você vai ter o carinha lá com o vmx lá do canto dele operando tal e vai ser o cara mais pilhado ainda porque o presencial vai ser mais punk ainda né você tem que aturar os cara lá e os cara online é eu fiz um desse semana passada lá no transamérica que era totalmente presencial mas o vmx tava lá escondidinho atrás do stand lá e stream aí sobe aí no vimeo que tem gente online querendo assistir então isso vai acontecer cada vez mais de hoje em diante né cara e lembrando que os cara tem que focar em algumas ferramentas zoom teams webex pra fazer vídeo conferência um softwarezinho de mapping que eu acho que agora o mais usado vai ser o arena pra projetor painel até o gaúcho esses dias ele tava num 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 é num trampo aí e ele tava usando lá o arena pra fazer o mappingzinho porque vai ser o futuro painel vai tá praticamente em todos os trampos e aí é bom o cara entender conta de painel como usar lembrando que a pessoa que todos os técnicos tem que saber informática tanto pra pra vídeo quanto pra mapping e live isso é muito importante os cara tem que saber isso e focar em zoom aprender mais o zoom comprou a empresa que faz o zoom ISO e comprou a empresa que faz o zoom gallery lá então logo logo a gente vai ter alguma coisa aí não pense vai acabar minha vida não cara você tem que saber o zoom se você for especialista em zoom trampo você vai ter todo dia não adianta você achar que sabe zoom você tem que saber o zoom e o cara que manja de streaming todos os dias ele tem que parar um tempinho uma meia hora uma hora assistir um vídeo a aula que você deu hoje eu tive semana passada cara eu falei eu precisava jogar um timer pro cara no presencial sem sair na live e eu fuçando aqui nada não vi ideia eu falei pro cara cara não dá aí o cara falou beleza hoje você falou vai na saída do output desabilita overlay um vai aí já corri assistindo o vídeo já abri o vmix criei uma cena criei um timer tirei e tava lá no presencial tava o o timer na live não coisas que as vezes você fala cara mas você não mexe com isso mexe mas eu nunca imaginei em olhar aquela função agora já nunca mais é a gente vai aprender todo dia cara não adianta é que nem você tá falando se o cara se limitar a falar eu sei ele vai parar no tempo eu sei isso mas eu posso aprender outra coisa eu posso melhorar aquilo que eu já sei então é aquilo que você tava falando o técnico de vídeo hoje virou um técnico de rede porque ele tem que entender de NDI ele tem que entender esses cálculos que você fez aí o tráfego coisa que o técnico de vídeo na década passada ele só sabia trocar lâmpada de projetor hoje não hoje o cara precisa entender de rede o cara precisa entender de NDI o cara precisa entender de resolução tamanho de tela tamanho de projeção tamanho de reprodução de conteúdo num painel de LED por exemplo e tudo isso é cálculo tudo isso é matemática no caso do painel de LED é uma matemática mais exata porque não oscila tanto não é que nem a internet por exemplo que você precisa ter gordura pra poder ficar tranquilo mas eu acredito que é que nem você falou a gente não pode se limitar a falar eu já sei isso aqui beleza vou trabalhar com isso aqui pro resto da vida não vai vir outras versões de vmix vai vir outras ferramentas vai vir team esse que a gente tá usando hoje aqui que é o team link team link né e esse team link se ele fizer umas melhoras melhoras que a gente identificou só hoje aqui ele vem pra engolir o resto ele vem pra engolir o resto 300 pessoas sem tempo de sem limite sem limite entendeu então tipo assim o cara vai fazer uma imersão aí pra 200 pessoas que eu vou abrir conta em zoom pra que e pagar pagar um um webinar pagar um meeting exatamente é que nem você falou o OBS ah é concorrente do vmix não é porque o vmix ele te dá um trial por 60 dias pra você definir o que você quer definiu é isso que você quer compra o OBS ganha mais dinheiro do que o vmix só em doação porque fala assim ah tá aí pode usar mas me ajuda aí doa alguma coisa aí e meu imagina no mundo inteiro quantas pessoas não usam o OBS igreja e tudo mais e você acha que as pessoas não vão ter esse interesse e fala assim não vamos manter essa ferramenta né doa aí sei lá os 5 dólares sei lá eu doa qualquer coisa aí mas de grão em grão né imagina uma empresa doou 100 mil dólares aí pros caras e aí dentro de um mês saiu a versão 27.2 aí os caras se incentivaram pra entregar um produto melhor né uma ferramenta melhor e é assim que funciona tudo né eu acho que tem que ser dessa forma mesmo o vmix também a estratégia do vmix eu acho que é interessante de viciar todo mundo no vmix né pra depois falar ó beleza agora precisa efetivar aqui né precisa ativar a conta e acho que é assim que o mercado vai se renovando e a gente tem que acompanhar o técnico tem que acompanhar tudo isso o zoom pô eu sou foda já no zoom e o zoom isso e o ebex que era o mais antigo de todos e aí você sabe mexer no ebex e aí né então tem que estar sempre estudando mesmo você precisa pelo menos entender 50% de cada software e um software você falar nesse eu vou meter a cara nesse eu vou ficar com a fera e aí você vai falar mano ó eu sei trabalhar com esse com esse com esse mas com esse software eu domino porque aí não vai ter tanta guerra de cachê porque muita empresa acaba não te chama porque você cobra um valor e não entrega e aí eu tô cansado de escutar briguinha de né de 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 só que você vê que o cara não entrega cara por mim todo mundo tinha que cobrar 500 500 palmas todo mundo tinha que entregar o trampo aí agora você que tá estudando pesquisando caramba 4 tá com o VMIX tá com uma par de coisa uma resposta do caramba pra ganhar com a 450 conto e o cara do seu lado com o braço cruzado que não não te ajuda pra ganhar 400 eu acho que tem alguma coisa muito errada exatamente ou a gente é muito burro ou os caras é muito esperto sem contar que por exemplo eu tô aqui estudando certo você já é reconhecido no mercado todo mundo sabe todo mundo te conhece beleza mas aí um outro cara que vai se aventurar pega e fala ah também faço VMIX não dá aí faz aí que eu faço por quanto você faz ah faz na média aí do cachê aí que o pessoal tá cobrando aí no mercado eu também faço e vamos lá fazer é o cara não entrega um trabalho né entrega uma meta de trabalho pro cliente o cara queima a classe porque ele vai falar assim não contrato mais esses caras não mas tem um outro ali que é bom não bom que nem esse aí eu não quero não vou arriscar sim então tipo assim aí você fica em casa o cara que tá se dedicando fica em casa o cara que trampa bem fica em casa e por conta de uma pessoa que não se interessou em se especificar naquele determinada função né é o que você tá falando é eu vou fazer vmix então cara eu vou tentar ser o melhor no vmix né vou tentar dominar o máximo de ferramenta vou tentar entregar a melhor coisa possível porque se eu for lá e fizer mal feito já era não me chamam mais e aí não chama você não chama ninguém não chama o fulano exatamente e a classe vai deteriorando né ó a gente ficou de 2017 a 2019 com o mesmo cachê pra mapping 500 conto e a gente já não conseguia aumentar um real por quê? porque tinha muito cara que fazia merda e aí os caras ficaram com puta medo você tem uma uma ideia em 2010 poucas empresas queriam ouvir sobre o watchout porque muito técnico não sabia usar ferramenta dava merda em evento que os clientes pegavam ódio do watchout pra voltar mano arrumar isso foi quando fizeram a versão 5 e aí a gente conseguiu trabalhar bem melhor porque ele começou a ler MP4 e os problemas os técnicos já entenderam mais e foi eu falo pra todo mundo eu não tenho problema de ajudar ninguém só que o que o Mossoró fala é verdade tem cara que não quer saber de nada eu fiz uma live pra técnica de áudio que os caras pediram lá eu entrei lá com o Giovanni fizemos uma live cara as maiores curtidas que teve foi de cara de áudio poucos caras de vídeo entraram e eu desplanibilizei na época a minha licença do arena pra quem quisesse estudar alguma coisa pergunta quantas pessoas me mandou um zap ninguém seu áudio tá mutado não tá saindo não ficou nudo sem áudio estranho é totalmente oi agora vei voltou 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 baixo tá me ouvindo legal agora né tô agora tô bom então na próxima então eu vou eu vou eu vou fazer assim então eu vou montar a a a tabela de cálculo de projeção de painel e a gente vai falar do hardware tá bom quem quiser aprenda quem não quiser fica aí exatamente ah só pra concluir é que a gente caiu o áudio aqui não concluí lembrei agora são muito poucas pessoas que se interessam com vídeo sim eu falo isso pra você por quê porque eu faço áudio e faço vídeo também né eu vim da raiz lá já aprendendo tudo e nos vídeos eu posso mostrar pra você os relatórios aqui né dos vídeos que eu faço aqui os que arrebenta é mesa de som olha entendeu tipo assim que tem mais visualização que tem mais comentário que tem mais dúvida é mesa de som é microfone é qualquer coisa relacionada a som o vídeo tem a galerinha que curte também mas é um pessoal bem específico mesmo são figurinhas marcadas que você olha assim e fala o cara voltou você já sabe quem que é né agora vídeo meu que eu tenho acho que 80 mil visualizações é de uma mesa de som de áudio é incrível é incrível e detalhe né e nós precisamos aprender cada vez mais áudio sim e o áudio aprender mais vídeo o Fábio aqui ó o meu brother o Fábio Assen tá perguntando quando que vai rolar um um básico de arena então a gente vai a gente vai fazer assim ó vou marcar aqui é com o Márcio a gente vai fazer uma live de hardware e cálculos beleza assim que a gente fizer isso a gente já marca uma outra pra Márcio pra gente fazer aqui uma de de arena fechado fechadíssimo só que a gente vai usar o a gente vai usar o Vmx Call porque aí eu consigo compartilhar a tela e tal e aí os caras vão ver o basicão do arena pros caras verem fazer mapping fazer painel tudo aí nossa bacana show de bola fica marcado aí fica pré-agendado e a gente faz sim a gente marca sim vamos fazer essa de hardware porque essa live que a gente fez hoje dos cálculos você entende o que que precisa chegar no computador e sair do computador a do arena por exemplo de conteúdo e tal a gente não vai conseguir fazer uma live explicando isso se a gente não tiver um hardware por exemplo o cara pega lá o notezinho dele lá o i3 instala o resolume lá só pra de teste e pô não tô conseguindo fazer o que o Anderson tá fazendo lá por quê? a máquina não aguenta né então vamos falar do hardware vamos deixar a galera ciente do que ela precisa pra poder né fazer na prática né se for o caso e e aí vamos pra cima assim do arena vamos falar um pouquinho de arena vamos faz uma live aí mostra faz no remix call e vamos acertar esse hardware fechou ó beleza eu tô agora fixo né na IS certo e eu volto a trabalhar no dia 9 né por causa do do Benjamin legal aí se você quiser marcar ela pro dia 7 à noite que é uma segunda feira aí a gente já dá o tempo pra mim dar uma estudada porque eu tenho um brother que mexe só com isso já pego alguma coisa de computador node tal e já coloco numa posição mais prática né não vou falar de marca ah compra um Dell compra um Avel não eu vou falar do software em si e do hardware em si eu sei que você vai falar de NVIDIA NVIDIA você vai falar eu sei que você vai falar não NVIDIA é vida eu só não posso falar de Black Magic o bagulho que chama é magia negra vai funcionar onde gente é verdade detesto NVIDIA pode crer é verdade é Black Magic eu gosto de câmera mas de captura tô fora fica a desejar né o Fábio tá dizendo aqui um i5 só pro arena é rola? não não rola né cara não rola é então já estamos falando de hardware aí e detalhe no VMIX tem um campo só dizendo hardware qual o hardware usar e quantos inputs usar baseado naquele é hardware a gente pode usar também é eu fiz um não o que eu fiz eu fiz um vídeo hoje que vai subir amanhã no canal que é demonstrando essas melhorias do VMIX 25 tá isso vai subir amanhã entre amanhã e depois eu vou gravar um vídeo do Stunt Replay e no Stunt Replay tem essa abinha que você tá falando aí ele faz um cálculo baseado na memória que você tem disponível em HD ou SSD sim o seu hardware e fala ó você pode fazer isso aqui se você fizer mais que isso aqui na verdade ele nem deixa quando você dá um um ok lá ele já dá erro sim então tem a ver sim isso aí que você tá falando aí e é tudo a informação tudo é exata né o streaming o trabalho de streaming o trabalho de conteúdo o gerenciamento de conteúdo é uma coisa exata a gente tem preguiça de se informar sim e eu prometo que é a última respondendo o Gaúcho eu amo Heisen linha Heisen pra mim é a melhor que existe na face da terra é legal os caras fala pro o Gaúcho que ele comentou de churrasco lá no grupo fala pra ele que eu amo Heineken então o Gaúcho escutou aí beleza então prazerzão de estar aqui é muito bom porque aí é bom que né ó tem 11 caras vendo a live no facebook aqui isso é bem legal porque isso prova que a gente tá no caminho né de ajudar muita gente e que a gente possa fazer o do hardware e assim a gente começar a ter menos pau né da máquina travar dar isso aquilo e a gente poder ser uma uma técnica de vídeo maneira e que falhe a mesma língua né exatamente a gente a gente precisa ter essa uniformidade na hora do trabalho pra gente não ter tanta surpresa em relação a quantidade de pessoas né eu não sei nem se estão conseguindo me ouvir bem porque disseram que o áudio tava meio baixo mas eu vou falar aqui depois só aumenta no fone de ouvido aí eu aprendi isso com o Cadumelo que é um técnico de áudio sensacional não sei se você já ouviu falar dele eu já ouvi falar dele é o técnico do 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 Fábio Júnior e ele é representante de várias marcas aí já trabalhou nas grandes aí como representante de produto e eu aprendi isso com ele se tiver uma pessoa assistindo o seu conteúdo você tem uma informação ele tem outra que ele tá ouvindo lá já viraram duas informações e se ele responder pra você essas duas informações vão virar quatro porque ele na cabeça dele tem duas informações e na sua tem duas então a gente vai espalhando e vai chegando onde precisa eu recebo vira e mexe mensagens ou no WhatsApp ou em comentários do YouTube de pessoas lá de Mossoró do Rio Grande do Norte tipo me abençoando pedindo pra Deus me abençoar que eu salvei o culto do cara porque o cara não sabia mexer na mesa de som e aí ele via um vídeo no YouTube isso mesmo entendeu então tipo assim pra mim é isso que basta eu não vou ganhar com visualização eu não vou ganhar com monetização porque eu vou ganhar o que com 11 pessoas assistindo de monetização não é isso exatamente eu tô passando a informação e essa informação vai chegar em uma empresa igual já aconteceu alguém vai olhar assim e falar meu putz eu assisti um vídeo seu no YouTube eu vi que você mexe na mesa e amarra tal você não quer fazer um trampo aqui pra mim é assim que eu ganho exatamente eu também é assim é assim que a gente e ajuda as pessoas isso é mais importante ajudar a galera a não denegrir a nossa classe profissional é isso é sempre bom dar um legado né com certeza o pessoal poder falar assim olha eu aprendi e tô trampando meu maior prazer um dia em que um técnico ele falou assim mano tava passando fome ele deu um curso pro cara de graça não cobrei um real do cara aí ele falou assim passou acho que uns dez dias ele falou cara tô trampando já falei olha isso que é isso não tem preço né cara isso não tem preço é a melhor coisa que tem e eu posso te falar com toda certeza do mundo ele vai evoluir no aprendizado dele ele vai evoluir no conhecimento dele e qualquer dia ele vai estar numa empresa grande o mundo dá volta e ele fala assim puta meu precisava de um técnico bom aqui de resolume o Anderson vou ligar pro Anderson e aí aquela ajuda que você deu lá no começo vai te ajudar depois na frente é assim que vive mas eu de tarde um brother é meu falou assim ó não sei fazer GC no OBS corri e fiz fiz o vídeo só que eu não fiz só pro cara já fiz pra todo pra todo mundo exatamente se alguém precisar já tá lá vê o vídeo trabalha ganha sua grana só trabalhe perfeito porque se não eu vou falar você aprendeu com o Anderson isso aprendeu é com o Márcio isso não o importante cara é o cara trabalhar juntar o dinheirinho dele chegar no fim do ano ele ter dinheiro pra fazer o rateio do sítio só isso entendeu tem o rateio do sítio aí vamos pro churrasco vamos comer uma carninha beber umas tubaína bora é isso é isso que a gente quer e janeirão todo mundo em pé todo mundo disposto pro trabalho de novo todo mundo se ajudando ninguém faz um evento sozinho tudo é uma equipe e a gente precisa das pessoas cada vez mais preparadas pra essas novas modalidades de eventos que estão acontecendo eu não sou professor de nada é que nem eu falei pra você eu não dou aula eu não nada disso eu só compartilho os meus perrengues e espero ajudar alguém com isso ajudando isso a gente tá fortalecendo a cena é isso é importante isso e ajudar o máximo né que pode meu irmão eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje desejar pra você ao vivo e a cores aqui né eu já falei isso pra você no privado mas eu vou repetir aqui que o Benja seja um elo de harmonia de paz e amor dentro da sua casa tá que traga muita alegria que seja um orgulho pra você e que ele consiga ser metade do que o Anderson é se ele conseguir ser metade ele já vai ser um grande homem amém já vai ser a minha cara aí não não vou falar de cara cara de caráter tá ligado a minha esposa vai ficar pé da vida mas é isso cara queria agradecer aí sua presença tomar um tempinho de você nesse momento tão especial que você tá passando aí da sua vida tá que você tenha vários e vários momentos assim que a gente possa brindar cada vitória cada momento bom a gente possa estar junto aí esse negócio de pandemia aí já tá passando vai acabar eu tô vendo já a luz no final do túnel mas a gente vai ter que continuar se preparando pros eventos aí de forma híbrida beleza meu irmão e eu vou ver se eu consigo falar com o brother o Daniel da Fox que ele tem um espaço lá quem sabe a gente não vai lá pra fazer o curso do Arena lá presencial Daniel Geroni é isso aí é não o Danielzão tá lá no grupo lá também tá lá no grupo show de bola vamos conversando vamos desenvolvendo essa ideia aí crescendo essa ideia e quem sabe a gente faz um presencial grandão aí pra todo mundo era uma ideia e ajudar o máximo de pessoas aí já pensou uma salinha com arena lá um painel um painelzinho acho que demorou a gente só precisa de apoio se a gente tiver o apoio o céu é o limite pra gente compartilhar conhecimento ajudar as pessoas e se ajudar você acha que eu não vou aprender eu vou aprender muito com certeza eu vou aprender muito então pra gente tudo é válido e assim em contraponto na contramão de tudo isso o cara que tá disponibilizando o espaço a estrutura pra você ele tá especializando uma equipe uma leva de cara exatamente pra quando ele precisar tá na mão dele ali né é uma mão lavando a outra eu vou ver se eu consigo arrumar o painel e a gente vê um pessoal pra arrumar o lugar tem uma galerinha aí que dá pra gente encher o saco aí tem que aproveitar agora que tá abaixo de evento aí né pegar aí vamos fazer uma faxina nesse painel vamos dar uma limpada aí tirar a poeira dele você coloca lá coloca lá o pessoal e detalhe mais uma eu vou dizer pra todo mundo 100% free quem quiser só que não vai poder nem tanta gente a gente pode armar um esqueminha lá de ah pode ir 20 pessoas 30 pessoas alguma coisa é um cadastro pra não tomar na cabeça né e a gente meter as caras vamos sim Anderson pô fechado fechadaço eu tô com você nisso aí conta comigo na divulgação na participação do que você precisar aí pode contar a gente desenrola isso aí fechou beleza meu irmão obrigado mesmo aqui de coração obrigado mesmo imagina vou roubar o link lá tá porque aqui o stream aqui deu pau vou roubar seu link lá e vou jogar no ar depois eu também vou eu vou fazer porque o meu e o e o caiu é eu não sei o que aconteceu caiu o youtube mas eu já vou copiar também mais um aprendizado né pra gente ó o os caras já estão curtindo já aqui é então a ideia é boa tudo que vem de você cara é impossível não curtir se for em relação a aprendizado a conteúdo a profissionalismo isso aí cara aliado ao coração que você tem aí a boa vontade que você tem de compartilhar conhecimento isso aí é certeza de sucesso show beleza beleza meu queridão tá bom meu irmão fica aí pré-agendado uma próxima live pra falar de hardware e cálculos de projeção fechou e mais pra frente se a gente conseguir aí o apoio da galera a gente fazer um presencial aí de painel de LED fechou tá bom tranquilão valeu meu irmão obrigado aí fica com Deus tudo de bom fechou meu querido um abraço tchau tchau um abraço